Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta pra mais um vídeo E tivemos aí o primeiro final de semana pós-lançamento Call of Duty, né? Geralmente o pico de jogadores vai no domingo do primeiro lançamento E a gente vai ver aqui os números do COD que já adianto pra vocês que eu achei que estão muito bons, tá? Vamos comparar aqui com os outros lançamentos que teve Vamos ler também algumas críticas, o jogo tá com algumas críticas neutras em relação a esse lançamento Vamos ver o que a galera tá comentando também E vamos ver se esse jogo realmente é um sucesso Mesmo saindo Day 1 no Game Pass, o jogo tá fazendo excelentes números, né? Eu geralmente não analiso o COD aqui porque não é muito o meu nicho, né? Mas esse COD tem um ponto diferente pelo fato de que ele tá saindo no Game Pass O primeiro COD pós-acquisição da Activision Então ele é um jogo bem interessante pra gente olhar E do ponto de vista da Microsoft também, né? Esse jogo dá certo pra ela Vamos olhar isso aqui Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like bonito Se inscreve aí no canal, muchachos E vamos nessa pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox Você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, né? Vamos dar uma olhada aqui No COD, né? Nós temos aqui o Call of Duty E os números do Call of Duty a gente precisa prestar atenção em alguns pontos Porque eles... não sei porque eles fazem isso Eu tava vendo que a galera que joga COD não é muito fã disso não, né? Que eles lançam com HQ lá o... Eles lançam em formato DLC alguns COD, né? Então, tipo, os números do Black Ops 6, eles estão incluídos aqui Só que se você for ver, tem números incluídos aqui desde 2022 Que é o lançamento, né? Que começou ali com o Call of Duty e foi lançando Tipo, o Modern Warfare 2 saiu Ele entrou nesse balaio de números O Modern Warfare 3 e agora também o Black Ops 6 Então, a gente tem os COD saindo Então, os números ficam tudo amontoados aqui Mas dá pra gente ver esses números perfeitamente Tá? E comparar com os outros lançamentos Então, vamos dar uma olhada A gente tem o pico de 490 jogadores Que foi batido no update do Warzone 2.0 lá em 2022, tá? Então, o maior pico de COD Pelo menos que entraram aqui Porque eu acho que o Call of Duty não entra aqui Mas o maior pico de COD, ele foi 491 com o lançamento do Warzone 2.0, né? E aí a gente teve outros lançamentos A gente teve um fim de semana Olha isso aqui, isso aqui eu achei bem legal, tá? A gente teve um fim de semana gratuito lá em 2022 Que bateu o pico de 307 mil jogadores Número esse que batemos agora de novo, né? O COD bateu aí, graças ao Black Ops 6, 306 mil Então, a gente tem números parecidos Com o da época que o COD ficou gratuito Só que a gente não tá em período de nada gratuito O que é bem legal E aí a gente tem aí mais um fim de semana gratuito E a gente tem a queda natural de jogadores, né? Que acontece quando não tem lançamento De nada do tipo E aí volta a alguns fins de semana gratuito E temos o lançamento do Modern Warfare 3 O Modern Warfare 3, ele não foi tão bem assim Ele é um jogo bem criticado Eu tava vendo aqui as notas do Modern Warfare E ele bateu 190 mil pico de jogadores No lançamento do Modern Warfare 3, tá? Um número bem mais abaixo do que estamos tendo agora Então, o jogo já superou o Modern Warfare 3, né? E aí teve Season 1, né? Teve alguns lançamentos aqui Semana gratuito Fim de semana gratuito E aí chegamos, galera No lançamento do Black Ops 6 Onde a gente tem o salto pra 306 mil jogadores, tá? Um número bem interessante Vale lembrar que Tem alguns aspectos pra gente analisar aqui nesses números Nem todos esses números aqui São jogadores de Cold War Isso porque o Cold War ele vem como uma DLC, tá? Mas a gente tem uma noção de quais são esses números Pelo fato de que O número antes de chegar o Black Ops 6 Era de média de 90 mil E ele aumentou pra 306 Então, pelo menos aqui Mais de 200 mil jogadores Vieram por causa do Black Ops 6, tá? E olhando isso aqui Me aparenta ser excelentes números pra Microsoft, tá, galera? Porque, pô A gente tem pelo menos 200 mil jogadores Pra mais São jogadores do Black Ops 6, tá? E que vieram aqui do jogo E eles bateram recorde de outros lançamentos Como o Modern Warfare 3 E bateu aí até o fim de semana gratuito lá Do lançamento, né? Do... Eu acho que é o do... Eu não lembro se era o do 2 isso aqui Enfim E Warzone ainda continua sendo o maior lançamento deles Até então, né? E a gente tá falando Entretanto Esses números são muito bons Porque ainda O jogo tá disponível No Game Pass Então, tu pode jogar O Black Ops Pelo Game Pass Competindo Em paralelo Com a Steam E ainda assim Conseguindo esses números excelentes Então, dá pra gente dizer Que, cara O Black Ops 6 Ele vendeu muito bem Ele vendeu mais Na Steam Falando da Steam, né? Vendeu mais que o Modern Warfare 3 E o Modern Warfare 3 Não tava no Game Pass E ele tá no Game Pass Então, eu acredito Que a Microsoft Esteja feliz Com os números Que eles estão vendo Agora No Black Ops 6 São números Bem interessantes Acredito que o número De assinaturas Do Game Pass Também deve ter subido bastante E a gente tem as vendas No Playstation Que também tem vendas Muito fortes de COD Então, a gente tem aí Um cenário Bem positivo Ao que tudo indica Olhando aqui Vamos ver O que a Microsoft Vai falar de números E etc De que tá saindo De que foi positivo Foi negativo De vendas Se eles passarem Esses números Acredito que vão passar E é no mínimo Aí Interessantíssimo Né Esses números aí Mas vamos lá Vamos ver só Algumas reclamações Que estão rolando Né Com o Black Ops 6 Né O Black Ops 6 Entretanto Ele tá com algumas análises Aí neutras Eu vi que muitos CODs Cara Eles são bem criticados Pelo público Né O Modern Warfare 3 Principalmente Mas o Modern Warfare 2 Também Né O que é mais ali Positivamente avaliado É o Cold War Né Tem uma avaliação boa Já o Black Ops 6 Né Ele tá com avaliações Aí Não tão boas Assim 64% Das avaliações Vale mencionar Que Essas avaliações São de lançamento Então eu acredito Que eles vão Pra ali geralmente Positiva Depois que lançamento Sempre tem essas tretas Né Pelo menos é o que eu vejo Em jogos multiplayer É algo que acontece muito Eles lançam geralmente Com problemas Depois melhoram Mas eu vejo Algumas pessoas Reclamando aí Do jogo Reiniciando Né Dando crashes Algumas pessoas Falando dos mapas Serem pequenos demais Reclamando do jogo Ser lançado Como uma espécie De DLC Na loja Alguns reclamaram Da campanha Entretanto Achei esquisito Porque eu vi Outras pessoas Elogiando bem A campanha Do jogo Né É Aqui fala que é um dos melhores Jogos de COD Dos últimos 5 anos Mas também Ele critica Alguns outros pontos Do jogo Fala aqui Bastante Desapotante Sempre Companhia nova Call of Duty Outra entrada Com vários problemas Problemas Que uma companhia De multimilionária Não deveria ter Então o pessoal Tá reclamando De alguns problemas Iniciais Crashes Principalmente Jogos que não Carregam Então parece que O problema Tá sendo mais Em questão De alguns Crashes E algum Algumas coisas De mapa E tal Né Enfim Enfim Né A gente tem Essas críticas Em relação Ao COD Apesar De que COD É sempre Isso Né A galera Reclama Mas o jogo Vem de Horrores E os números Estão Até então Interessantes Do ponto de vista De vendas Para a Microsoft Né Vamos ver O que ela vai Falar sobre isso Né Mas eu acredito Que o COD Vai ser Uma Uma métrica Positiva Para mim Me parece Né Estando no Game Pass E Com números De mais de 200 mil Há pessoas Que Ao que tudo indica Estão vindo Do Black Ops 6 Né São números Minimamente Interessantes Enfim É isso O que vocês acham Se estão gostando Do COD Eu estou para jogar A campanha dele ainda Pelo menos a campanha Não sou muito do multiplayer Para ver como é que está Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau